A porta do templo chamada Formosa E ele atento ouviu sua voz Levanta e anda, foi a voz que ouviu Ele como ouvido muito se sentiu Levanta e anda, foi a voz que ouviu Ele então curado levantou e saiu Andando e saltando no templo entrou E glorificando o nome do Senhor Toda a multidão se atemorizou Por aquela cena que ali se passou Queridos irmãos, confia no Senhor Jesus é o mesmo, ele não mudou Levanta e anda, foi a voz que ouviu Ele como ouvido muito se sentiu Levanta e anda, foi a voz que ouviu Ele então curado levantou e saiu Oh, bom bom e com suave é É que os irmãos vivam em união É como um olho precioso Sobre a cabeça, sobre a barba de alhão É como um olho precioso Sobre a cabeça, sobre a barba de alhão E que desce, sobre a orla dos seus vestidos Como um olhão precioso Como um orvalho de irmão Sobre os montes desse âm Como um orvalho de irmão Sobre os montes desse âm 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 E a vida para sempre Ser vivendo sem união O mar da galiléia Com os discípulos seus Jesus atravessava Veja o que aconteceu Lá em alto mar As aves enfureceu Jesus me ordenou E o mar obedeceu Estamos perecendo Estamos perecendo O mestre está dormindo Por certo não está vendo Mas vamos me contar O que está acontecendo As ondas são curiosas Estamos quase Se no mar desta vida Está a naufragar Talvez as fortes águas Querem te afogar Irmão, venha depressa Para Jesus contar Pois Ele é poderoso Pode as ondas acalmar Estamos perecendo Estamos perecendo Estamos perecendo O mestre está dormindo Por certo não está vendo Mas vamos me contar O que está acontecendo As ondas são curiosas Estamos quase morrendo A mentira A mentira Destrói Pra que mentir Meu irmão A mentira Não dói Mas mancha O teu coração Não agrada A Deus Pra que mentir Meu irmão Mentira não edifica Só traz a confusão A mentira A mentira Destrói Pra que mentir Meu irmão A mentira Não dói Mas mancha O teu coração Pra que mentir Você não é mais de outrora Não me das mais meu irmão Olha só pra Jesus Olha só pra Jesus O autor da salvação Ananias desafiar Mentirão ao Senhor Pedro, cheio de poder, logo lhes reprovou Tu podes ser reprovado, pelo Espírito do Senhor Se mentir um ao outro, está mentindo ao Senhor A mentira, adição, pra que mentir, meu irmão? A mentira não dói, mas mancha o teu coração Você não é mais de outrora, não mentas mais, meu irmão Olha só pra Jesus, voltura a salvação Olha só pra Jesus, voltura a salvação Olha só pra Jesus, voltura a salvação Mais um ano se passaram Quantas tensão recebi Do Deus altíssimo e poderoso Meu guardador, meu sumo bem Eis aqui o ano novo Cheio de prazer nos fez Com o Deus a minha vida E vejo neste ano também O ano novo se inicia Quero a Jesus louvar Pedindo que nos abençoe Que possamos triunfar A jornada é muito longa Pra este ano atravessar Mas vamos confiantemente Porque Deus vai nos ajudar Não vai a Deus, Senhor Vem te adorar Vem te adorar Vem te adorar Em seus olhos Em dor Vem te adorar 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 Aleluia, 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 aleluia. Anjos cantar, nós ações resultar Perante a paz e do Senhor que vem, aleluia 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 Criou Deus no céu e a terra E tudo que neles há As estrelas sobre o espaço É os peixes sobre o mar É o homem sua imagem Para sempre me adorar Eu leio uma companheira Para comemicar Eu leio uma companheira Para comemicar Colocou lá no jardim Sempre vinha visitar Lá havia um arro Que não era pra tocar Mas a serpente astuta Para a mulher foi falar Sem comeres deste fruto Igual a Deus se tornará Sem comeres deste fruto Igual a Deus se tornará A mulher então comendo Para o homem foi levar Daquele fruto proibido Que não era pra tocar Quando a viração do dia Deus desmeio visitar E clamou em grande voz Adão, 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 onde está? Adão, Adão, onde está? Adão, Adão, onde está? Adão, Adão, logo respondeu Para se justificar A mulher que tu me desce Trouxe o fruto pra lutar Deus então me ordenou Para a terra ir lavrar E no sobor do seu rosto Tu terás que alimentar E no sobor do seu rosto Tu terás que alimentar Meu Jesus subiu para a glória E o talento aos seus servos entregou Descoordenando, pregai o evangelho Anunciai a salvação ao pecador E tu, irmão, que ainda está parado Tu esqueceste a ordem do Senhor Não faça como aquele cego negligente Quem derrou o talento do Senhor Você aceitou a Jesus Cristo E Ele te abençoou E batizou com o Espírito Santo E o teu filho Ele curou Você cantava no foral Agora você deixou Onde está querido irmão O talento que Jesus lhe entregou Breve bem este Senhor Que o talento nas tuas mãos entregou Você não canta, não prega e não ora E nada faz para o teu Salvador Veja bem o que aconteceu Com aquele servo que o talento enterrou Tirai até o que tem Dinossário das trevas do exterior Eu que vivia triste neste mundo Nenhum segundo tinha paz em mim A minha vida era tribulada Na minha estrada só havia espinho Já me encontrava desesperançado Não tinha prazer em viver assim Chorava muito desesperado Porque não sabia qual era o meu fim Mas Jesus Cristo que é humilde e manso Com sua voz suave disse vinde a mim Então ouvindo esta voz de amor Saí procurando pelo meu caminho Não encontrando paz e segurança Fiquei vagando no mundo sozinho Até que um dia ouvi novamente A voz de Jesus que me disse assim Eu sou o caminho e a verdade é a vida Ninguém vem ao paz se não por mim Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Encontrei descanso para vossas almas Então ouvindo esta voz de amor A minha vida já se transformou Saí correndo para os pés do mestre E abracei o meu bom salvador Agora tenho paz e segurança Estou alegre para o céu eu vou Entre o amigo que está nos ouvindo Qual é seu destino quando daqui for Mães e a querida Com muita alegria Em meu coração Com muita humildade E sinceridade Eu te ofereço esta linda canção Pois sei que mamãe Por mim muito sofreu Muitas vezes me acolheu Prostadinho ao chão Seja este dia Colore bem flor Mães e a querida Em troca do amor Pois sei que mamãe Muito bem me amado Por isso mamãe Estou sempre ao seu lado Quando criancinha Não sabia andar A minha mãezinha Vim a me ajudar Dar os primeiros passos Na vida aqui Até ficar firme E andar sozinho Seja este dia O Senhor da sempre está chamando O Senhor da sempre está chamando Está chamando Quem quer ir por dia a procurar Palmas pelo mundo O Senhor da sempre está chamando O Senhor da sempre está chamando Para levantar a minha graça e o motor Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegre, atendo o teu mandato O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecado Pois o foco santo o queimado Torna útil para o seu Senhor Fala, Deus, fala, Deus Poder com graças o motor Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegre, atendo o teu mandato Muitos somos que vão expirando Sem ter esperança de perder Muita festa desanunciando Que Jesus nos leva a paz para os céus Fala, Deus, fala, Deus Pedimos para levantar a minha graça e o motor Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegre, atendo o teu mandato Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegre, atendo o teu mandato Fala, Deus, fala, Deus